E o jogo, jogo Botafogo e Flamengo Brasileirão Ah, o Flamengo ganhou 1x0, tá disparado na frente, ok Ganhou o jogo com um gol no final do segundo tempo, gol de Lincoln Ok, ok, ganhou Mas o problema é o que houve depois do jogo, né Houve uma confusão que o Jorge Jesus provocou o zagueirão, o João Carlos Botafogo Dizendo, não adianta bater, ganhamos e tal, se desganhando O João Carlos partiu pra cima, tem um vídeo no meu canal mostrando isso Então agora aqui eu vou falar da quizumba entre o técnico Alberto Valentim e o valentão Alberto Mari Saiu de terras europeias pra cantar de galo e dizer que é macho aqui no Brasil Por quê? Porque o lance começou numa bola que saiu por uma lateral Saiu pela lateral, e o que aconteceu? A bola sai pela lateral, próximo ao Alberto Valentim Ele ali vai e mete o pé na bola, meio que quer segurar a bola um pouquinho Saiu aquela cena básica assim, mas sem agressão Aí vem o homem todo poderoso Eu acho que Jesus faz essa lavagem cerebral no time do Flamengo Diz assim ó, todos vocês tem o poder de fazer coisas enormes Aí vem o paspalhão do Mari e dá um tranco nas costas do Alberto Valentim Aí Alberto Valentim olha pra ele e falou Legal, obrigado né, foi assim né Não, aí partiu pra cima também né Camarada não agrediu E vem o outro, e agrede por trás Dá um baita de empurrão, quase que o Valentim capota Ah, quer dar uma de macho Às vezes pode até nem ser, mas o camarada dá uma de macho Às vezes não é mais dar Aí o Valentim partiu pra cima Olha só, vou botar aí pra vocês verem aí Não tem um vídeo, mas tem aí algumas fotos Aí depois né, que Alberto Valentim vai atrás aí do Pablo Maria Aí né, da Dona Maria É, porque vai tirar essa situação Ó meu amigo, tu chega por trás de mim e me empurra assim Eu não te empurrei Aí começa aqui e zumba né Aí aqui e zumba Aí Alberto Valentim O Pablo Maria ali com a mão das cadeiras Ali feito Dona Maria, olhando De repente não tá entendendo nada Porque às vezes na ânsia de falar Com raiva a gente falar rápido E o Pablo Maria tá ali, todo na meio mariola ali Sem entender nada Aí começa a aparecer o que? Ah, aquela turma cerca Acerca o que? É a turma do deixa disso E tem a turma também do Botafogo Não, não entendeu Não é do Botafogo O time Botafogo É de botar fogo na fogueira né Mas nessas horas sempre tem a turma do deixa disso né O turma dá nada pra chegar na hora certa Pra que essa turma chega na hora certa? É nessas horas que é bom ver o que vai acontecer né É como eu falei O outro vídeo que eu fiz aí Do Jorge Jesus Com o Joel Carlos Era bom a turma do deixa disso Fingir que não viu E deixava o Joel Carlos Deixar esse tal de místia aí Mais enfaixado do que munha nos amicéis E agora a turma do deixa disso Deixava o Alberto Valentim Mostrar pra esse Pablo Maria Com quantos paus se faz uma canoa né Tá aí, aí começa aquele bate-boca Pabllo Maria fala assim né Dona Maria tá ali pisando na chitamanca né É, foi fazer o que não se devia Não se comportou com postura de um profissional de futebol E lá no fundo todo mundo olhando assim Ah, o Vitinho tá lá olhando Dizendo assim Ah, o que é que houve? O que é que houve não Vitinho O camarada tá quase partindo da briga ali rapaz Aí ó Alberto Valentim dizendo Amigo Pô, papai, não sei o que né Aí tem sempre a turma dos machos né Que se julga que é macho Dizendo que vão parar Não vão fazer nada Aí a Maria tá ali sorrindo ali do lado né A Dona Maria sai da lata e vem pra mesa Mas ele saiu da lata e foi pro campo do jogo né Aí começa essa aqui zumba toda Por uma pequena besteira Aí tome amarelo A Dona Maria ficou com amarelo Aí o Alberto Valentim também tomou o amarelo Foi até sorte Foi pouco ainda Deveria, ao meu bem Expulsar os dois Pronto Expulsa a Dona Maria Sai da lata Sai do campo e vai pro vestiário E Alberto Valentim também Mas tá lá tomando o deixa disso Tomando o amarelinho A Maria ali atrás Olhando de isolada Ali Alberto Valentim também Confusão pro besteira O lance aí Foi mais ou menos isso aí Tá vendo Alberto Valentim foi interceptar a bola Como tá ali na minha direção Eu vou parar a bola Só que a Dona Maria aí Não gostou Tava com pressa né Com raivinha Com becinho Porque tava tomando sufoco do Botafogo Aí A Dona Maria não gostou né Sabe como é A Maria espanhola Quando pisa na estamanca né Então Foi e puxou aí O Alberto Valentim Deu um abraço De tamando aí Do Alberto Valentim Não É porque ele tava quase Se engalfiando já Os dois aí né E ali quem é O juizão viu Ali o bandeirinha viu E já tava correndo pra cima Opa 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 Mas tudo bem O Alberto Valentim Abraçado com a Dona Maria Aí aí Dizendo assim Ô Dona Maria Tu me respeita viu Tu veio lá De sei da onde Onde tu não era nada lá E vai querer ser alguém aqui Na minha casa Na minha frente Dona Maria Sua Pablo Maria Aí vai embora viu Se tudo voltar aqui Tu vai ganhar uma burdoada Mas eu acho que ele não entendeu nada Do que ele estava falando né É assim Mas sabe como né É coisa de jogo Mas é coisa de jogo Que não pode acontecer isso né A Dona Maria do Flamengo aí Não era pra fazer isso né Se chegar Por trás do técnico Dá um empurrão Ele poderia ter caído Se machucado Mas não aconteceu nada Mas ele não gostou Se sentiu No direito de revidar Se fosse o inverso Se fosse o Alberto Valentim Empurrando a Dona Maria Aí do Flamengo A Dona Maria Não ia gostar Ok O Pablo Maria Não ia gostar Ia partir pra cima né Ia querer mostrar que é homem Ah nessas horas Todo mundo bate pra cima Pra mostrar que é homem Que sabe Sempre tem alguém Que vai apartar a briga né Mas eu tenho que Tem que mostrar que é homem Eu vou pra cima Mas depois vem meus brother E me separa né É assim né Esses brother aqui Não devia de estar aí Esses brother estão No lugar errado E na hora errada É Tinha que sair de perto E deixar o negócio engalfinhar E deixa engalfinhar pra ver Pra depois Nem a Dona Maria E nem o técnico Delberto Valentim Vai fazer mais essas gracinhas né O técnico também Não tem que fazer essas gracinhas Tá lá na lateral do campo A bola vem E quer dar uma retardada Esconde a bola A chuta pra longe Não é isso também Está errado Era pra ser também Se bobeia Tomou uma piaba na cabeça Então errou os dois Errou os dois Ok Mas isso não dá direito A outro Agredir e empurrar por trás também Aí a Dona Maria né Ficou revoltadinha Ela e Começou toda essa Ser o Leão Maria né É Ultimamente né O jogo do Flamengo Tá sempre tendo Alguma que zumba É que o zumba Com o treinador Portuga Com o seu jogador É que zumba De jogador do Fla Com o jogador do Fla É que zumba De jogador do Fla Com o técnico do outro time É que zumba De técnico do Fla Com o jogador do outro time Rapaz O Flamengo Não precisa mais de mídia não Já tá até enchendo o saco Tá muito na mídia Porque tá na frente Tem que tá na mídia mesmo Mas peraí Jorge Jesus Querendo aparecer mais Tá achando que é É mais Jesus Do que o próprio Jesus Não é Jesus de nada né É um zero à esquerda Em termos de Jesus Os jogadores Às vezes você acha Por ser discípulo de Jesus Eu posso Vou andar sobre as águas Vou flutuar Tu vai levar uma bordoada Na cara qualquer dia E vai pegar um jogador azedo Que tá pouco se linchando Se vai tomar suspensão De um ano Dois anos ou não Se vai sofrer Se vai levar um B.O. Nas costas Toma uma bordoada Aí depois vai ficar pianinho né Eu sou contra a violência Mas tem horas Que a pessoa procura Você catuca a fera Com vara curta Cuidado Onde ela pode pegar Tá aí né Então Coisas extracampo Querendo aparecer Mais do que o próprio futebol Tomou um sufoco Um jogador mais O Flamengo Ganhou por um a zero Tudo bem Mérito Ganhou Acertou Foi mais difícil Ser de Botafogo Mas tomou um sufoco E aí empatar Ia deixar de ganhar Três pontos né Aí ganha Aí vai desdenhar Adversário Esse técnico Mister Que de Mister Não tem na Mister É frescurada de Mister É técnico Ah peraí Mister lá pra escandonga dele Lá de Portugal Aqui é técnico Mister Mister Jogador do Flamengo Também é Mister Mister Basbaqueira de Mister O Alberto Valentim Nessa também Dançou né Não era pra fazer isso O Alberto Valentim Tudo é gandula Pra ficar pegando bola Pra pegar bola Dar giro na bola Pra driblar jogador fora Da linha Porque vai pegar a bola Só que o adversário Tá errado também O Alberto Valentim Foi bem punido Pra mim devia expulsar os dois Expulsa o Alberto Valentim A Maria do Flamengo E tava de bom tamanho Ok A notícia aparece aqui Eu mando de volta pra vocês aí Valeu galera Tchau 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 Tchau